Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eita porra, olha o Mane in the cave. Oh my god, look at this baby. Caralho, que sorte dá pra ser louco. Mas eu passei, ele puxou, matei, dropou, falei, tá porra, mano. Quando é pra ser teu, é teu. Tá miserável, cara, que sorte dá pra ser louco. Achei o bosse. Eu achei o bosse, cara. Achei o bosse. Putz, putz, estou lascado. Mira aquele logo. Cara, eu joguei bem, hein. Caralho, você é bom pro bosse, viado, você é louco. Me ajuda aqui, Roveste, por favor. Aonde? Norte esquerda. Nossa. Norte esquerda? É, Norte esquerda, Norte esquerda do safe, mano. Norte esquerda do safe, rápido, 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 que eu vou morrer. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Aqui, aqui, aqui. Morreu. Caralho, mano, bateu o food não, viado. Eu esqueci da food, só lembrei agora. Ah, vai tomar no cu, mano. Plunder, 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 cat. Ah, eu não minto, tá ligado. Desde quando eu menti pra tudo, tá ligado. Eu sou o melhor. Eu sou muito bom. Chupa, chupa, seus otários. Toma, toma. Eu sou muito bom. Gif de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Aquele ot. Servidor 3.11, médio XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o que? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aquele ot. Jogue agora. Aquele ot.com.br A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar. Conheça Astéria. Um mundo com mais de 200 locais de hunt. Outfits personalizados. Arena de bestiário. Recompensas por level. Novo sistema de pesca. Passe de batalha. Nova fórmula de progressão de skills. Que é a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crie já sua conta em astériaot.com.br. E baixe agora. We did it. We did it. Oh, it's beautiful. Oh, 2.3 billion. AAAAAAAA! AAAAAAA! 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 Esse é o tal do Mula. 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 O Mula. O Mula. O Mula. O Mula. O Mula.